E aí milionários, como é que vocês estão? Hoje tô trazendo mais três aplicativos pra vocês poderem ganhar dinheiro todos os dias Tem lançamento fresquinho pra vocês aqui no canal Tem um aplicativo com atualização, tá? Um aplicativo de jogo que você não precisa fazer o download dos jogos pra ganhar dinheiro, tá? E o melhor de tudo, turma, ele paga via Pix Então vem comigo, assiste até o final pra você conhecer os três aplicativos Lá no final você faz o download daquele que você se interessar, tá? E gente, eu tô percebendo aqui, não sei se vocês estão percebendo, eu sou eu que sou muito chato Mas a minha imagem tá meio escura Por mais que o Maxwell consiga botar uma iluminação legal aí, tá meio escuro Eu acho que eu vou comprar uma iluminação melhor aqui pra ficar melhor de vocês me enxergar Tá escuro ou tá claro? Se você falar que tá claro, eu não guardo dinheiro com isso não Mas se você falar que tá escuro, eu compro Vamos lá então, tamo no primeiro aplicativo aqui Primeira coisa que a gente vai fazer é criar a conta, né? Então você vai clicar aqui em fazer login com o Gmail Enquanto eu crio minha conta, eu já espero que você já esteja com esse seu dedinho lindo e maravilhoso no like Só aperta no like aí pra gente, tá? Pra você poder fortalecer o canal e mostrar pra mim E você gosta desse formato de aplicativo que eu vou mostrar neste vídeo aqui Inclusive também já vou te fazer um convite Eu vi aqui agora, o nosso grupo tá bombando, velho Entra lá no grupo, eu te ensino a faturar pelo menos 500 reais por semana com o seu celular O link vai tá aqui no comentário fixado, tá? Lembrando que eu liberei apenas 12 vagas dessa vez Então garante a sua vaga aí, beleza? Seguinte, turma, ó Aqui no aplicativo, a gente já vai pro Play, né? Pra mostrar pra vocês como é que ele funciona Ele fica exibindo anúncio, né? Normalmente, toda vez que você vai pra partida Ele exibe um anúncio aqui Anúncio de 30 segundos, coisa rápida E 30 segundos não é nenhum tempo que você leva pra dar o like e se inscrever no canal Então se você ainda não é inscrito, inscreve, clica no botãozinho aqui embaixo Lembra de ativar o sininho com todas as notificações pra você não perder os vídeos Todo dia tem vídeo aqui no canal com diferentes aplicativos pra você ganhar dinheiro todo dia, tá? Então, já tá acabando aqui o anúncio, ó E agora, turma, o que a gente tem que fazer? Temos que desviar Desviar? Não, é Eita, meu Deus do céu Cara, eu sou muito ruim nesses negócios A gente tem que desviar daquelas bombinhas que tava caindo, cês viram? Só que, cara, caiu três bombas uma do lado da outra aqui, aí fica complicado, né? Você tem que desviar das bombas aqui pra poder coletar a sua pontuação Eu vou de novo, vou prestar mais atenção aqui, que eu tava meio perdido Mas a gente vai tentar de novo aqui passar o nível, né? Pelo menos vou coletar mais pontos aqui do que a gente coletou Vou coletar um ponto só, eu acho, aí também é sacanagem, né? Ó, vamos lá Ah, eu peguei nove pontos, né? Vou dar um play de novo aqui Ó, vamos lá, vou concentrar aqui agora, turma Nossa, mas aí também é esculacho, né? Não Cês entenderam, né, véi? Cês entenderam Não, aí é esculacho, né, mano? Meu Deus do céu, eu não consegui mexer com o boneco Mas beleza, cês viram como é que funciona, né? Tem o pinguim aqui, desvia das bombas E aí quanto mais bomba você desvia, mais pontos você coleta Pra sacanagem aqui, ó, My Wallet, tá? Aqui ele mostra, ó, saque mínimo é de um dólar com cem mil pontos Beleza? A pontuação aqui é alta, turma Parece que a dificuldade do jogo aqui tá mais difícil, né? Do que o dia que eu conheci, né? Mas quem gosta, né, desse estilinho aqui Quiser fazer grana com ele, tem essa opção Ah, Diego, eu não gostei, o que eu faço? Vou te mostrar outros dois agora Calma aí Ó, esse aplicativo aqui também é lançamento, tá? Eu vou colocar meu nome aqui Ó, Diego Alves Clicar aqui em OK E aí, galera, o jogo ele é muito simples, ó Presta atenção Aqui você vai ter tempo, tá? Pra poder jogar Então fica ligado no tempo E além do tempo, você tem que cumprir ali Tá vendo onde tá 0 barra 6? Tem que completar 6 barra 6 Então a gente tem 40 segundos Qual que é o objetivo aqui? Você tem que juntar peças da mesma cor Então, acima de 3, tá? Então aqui, ó 3 com 3 unidades, né? Na verdade, ó Vou movimentar aqui 4 Se você mexer 4 peças Você ganha mais pontos 5 peças, você ganha um extra ali E aí você meio que passa de nível mais rápido, né? Aqui é só pra vocês verem mesmo Como é que funciona, ó Tipo um tutorialzinho aqui do aplicativo Só que antes de vocês começarem a jogar Ah, turma, o que vocês tem que fazer? Vou coletar aqui E aqui, ó A gente vai entrar aqui no bonequinho aqui Ele vai dar um tutorial aqui pra gente Eu não deveria ter clicado ali, né? Ele entrou no torneio Calma aí, turma Eu vou tentar aqui Passar rapidão Porque não era pra ter entrado aqui Ó, te ver ali a parada Ah, eu esqueci de te falar Quando você pega mais de 3, né? Na verdade, tipo 4 Você ganha mais tempo Ó, vermelhinho aqui Coração pra cá Puxo aqui Quase, tá? Ó, ó 4, ó Vou ganhar mais tempo, tá vendo? E aí aqui, ó Clicou aqui E a color Cadê? Ué? Ah, aqui, ó Ai, não! Deixou nem eu movimentar, velho Credo Vamos lá, ó Completou ali o 3 barra 6 barra 6, turma Clica lá no negocinho, lá no raio E daí vocês viram? Ele dá um poderzinho especial aí E aí você Ó Que a color Tá, rapaz? Pra nem a gente clicar, ó Vamos lá E aí eu tô fazendo a minha pontuação, tá? Tenho 10 segundos ainda Pra poder Finalizar aqui, ó Ganhei um extra Vermelhinho aqui Vermelhinho, roxo Verde Aqui não dá pra ficar pensando muito não, turma Nossa, perdi, mano O cara fez quantos pontos? Fiz 1400 Ixi, ainda perdi, velho Agora eu tô ruim nesse jogo, né? Tá, vamos lá Deixa eu voltar aqui Quero fechar Eu quero mostrar pra vocês aqui Como é que funciona Né? Não era nem pra eu ter jogado essa partida Era pra eu ter Criado a conta primeiro Nossa, ele vai ficar dando o tutorial aqui toda hora, velho Calma aí, turma A gente tem que passar por esse tutorial aqui, tá? Eu sei que é meio mala Mas eu tenho que mostrar pra vocês Como é que funciona o aplicativo por completo, né? Porque mesmo mostrando o aplicativo completo A galera fica assim Nossa É, não entendi Como é que é Que não sei o que Nossa, eu tô vesgo, tá? Nossa Onde é que eu vou mesclar aqui? Que eu não tô sabendo Tô perdido Pai, alguém me ajuda Nossa, cadê? Nossa, esse é o momento que eu tenho certeza Que vocês estão aí assistindo o vídeo E falar Aí, jumento, ali, ó Mano, eu não tô conseguindo ver Uma peça Nossa, eu vou movimentar errado aqui Caraca Não, não é possível Não é possível, não Não tem peça pra mexer, não Tem, gente? Não, não, não Não tem condição Não é possível Mano Sei lá, vou dar-lhe uma Ué, tive que usar o poder especial ali do martelo, hein? Mesmo assim Ah, não, agora deu, né? Caraca, mano Olha aí Que que é isso, véi? Nossa Mosquei demais aqui Ah E quebrou minha bicicleta Quebrou minha bicicleta Eu ia usar o negócio ali O jogo usou a parada sem minha permissão Ai Ativa Ah, não deu tempo de eu pegar o trem Nossa senhora, mano Fui péssimo aqui, tá? Fui péssimo Eu acho que ele vai dar mais um tutorial aqui, mano Eu não quero fazer tutorial Eu quero mostrar o cadastro Deixa eu explicar o cadastro aqui, isso Tá, com great Level 2 Tá, next Tá, agora foi, né? Primeira coisa que você tem que fazer Depois disso aqui, né? Dessa papagaiada Clica ali naquele urso polar Ali, eu acho E aí você vai clicar aqui, ó Register, tá? Vai preencher o seu primeiro nome O seu segundo nome A sua data de nascimento Aqui onde você mora, né? Ó, seleciona aqui bonitinho Brasil, ó Cadê Brasil? Meu brasileiro Aqui É, zip code É o... Como que fala? É o 55, tá? E-mail aqui embaixo Marca aqui que você tem 18 anos E pronto, beleza? Então eu vou cadastrar aqui rapidão Olha lá, a data de nascimento aparece assim Tá vendo, ó Você vai colocar o mês, né? O mês, o dia e o ano Vou marcar aqui bonitinho, ó Clicar Zip code aqui, ó 55 Aqui é o código área do Brasil E-mail Send code Ele vai mandar um e-mail pra você aí Pra você confirmar a sua conta Então Entra lá no seu e-mail, tá? Ó, registrei aqui minha conta Ok Pronto Agora sim eu vou conseguir explicar pra vocês Como é que funciona aqui, turma Vocês estão vendo aqui Que a gente tem esse diamante roxo, né? Ele serve pra gente jogar, tá bom? Então a gente joga com outras pessoas Então aqui, o primeiro, ó A gente ganha diamante como premiação, tá? Então o primeiro colocado aqui ganha 220 O segundo aqui, ó Você precisa de mil diamantes pra poder participar Pra concorrer a 3,50 dólares Então o vencedor dos 10 jogadores Ganha 3,50 dólares E aí depois Pra você entrar no próximo No próxima brincadeira aqui Já tem que dar 50 centavos de dólar Então do dinheiro que você ganhou Pra entrar 50 centavos de dólar Que vale 2,20 O prêmio máximo aqui E o último aqui Valendo 5 dólares, tá? É 1 dólar pra poder entrar E aí o vencedor dos 7 jogadores Ganha o prêmio máximo de 5 dólares, tá? Aqui em resultado Ele mostra, né? O seu resultado Progresso e tudo mais Aqui em ofertas É uma parte onde você consegue Baixar outros aplicativos E ganhar pontuação também Então temos aqui, por exemplo Deixa eu abrir um aqui Nossa, esse aqui tá dando 66 dólares Com certeza esse aqui, turma Vai pedir pra vocês comprarem Alguma coisa dentro do jogo, tá? Nosso objetivo não é esse Vou nesse aqui, ó 18 centavos de dólar Você vai clicar aqui, ó Earn E aí você vai fazer o download ali Vai entrar Seguir o passo a passo que ele pede E aí quando você completar a tarefa Ele vem aqui pra completo, tá? Aqui em Earn É uma outra opção Que você tem o check-in diário E o watch ad Pra poder assistir anúncio E ganhar diamantes Pra você poder participar aqui Das rodadas, tá? Então ganhou rodada aqui, né? Vai jogando aqui esse primeiro Ganhou rodada Você vai ganhando diamante E aí esses diamantes Você consegue depois Converter aqui, tá? E tem dinheiro aqui também E tem as ofertas aqui Que você ganha grana E aqui em cash out É a parte do saque, tá? Saque mínimo, turma 10 dólares E o saque máximo 100 dólares Ele mostra o saldo aqui Então quando você tiver Um saldo mínimo aqui De 10 dólares Você consegue sacar esse valor Através do Paypal, tá? Infelizmente ele paga Só no Paypal Então o Paypal tem aquela taxinha Que a gente odeia, né? Mas é isso, mano É assim que funciona, tá? Então se você gostou Desse aplicativo Já já vou explicar O jeito certo De fazer o download Porque agora Eu vou te mostrar Esse outro aplicativo aqui Que eu já trouxe Vídeo dele no canal Inclusive vou deixar aqui, ó No card Pra você poder assistir Eu mostrei já Esse primeiro jogo aqui Dos gatos, né? Uns bichos diferentes Mostrei o da água também Agora eles adicionaram Um jogo novo, né? Essa é a atualização aqui deles E esse joguinho aqui Você não precisa fazer O download no seu celular, tá? Pra quem não viu o vídeo ainda Vou dar um resumo Aqui tem a box Que você pode ficar Abrindo essa box, né? De tempos em tempos E aí sempre que Quando você abrir Você ganha uma pontuação Spin é roleta Então você gira a roleta aqui E aí você ganha Uma pontuação no final do giro Tem o sistema de indique e ganho também Basicamente é isso, tá? Os jeitos mais fáceis De ganhar dinheiro aqui São com os jogos E também convidando amigos Ah, e outra coisa Tem check-in diário lá em cima também Você faz o check-in Você ganha aí 30 pontos todo dia Então vou clicar aqui, ó É o quebra-cabeça, né? Galera que gosta E aqui é o seguinte Você entrou Você tem 24 horas Pra cumprir essas missões aqui E coletar todas as pontuações, tá? Tem que chegar até o nível 70 Então vou aqui pro primeiro, tá? Ó, a gente vai trocar aqui Gosto, ó Pronto Passei de nível Aí não ganhei o ponto Só vou ganhar os 20 Quando eu completar essa barrinha verde Então Continuar Molezinha esse Pronto, agora sim Vou ganhar os 20 pontos É só assistir o anúncio Eu não sei por qual lindo motivo Mas Não carregou o anúncio aqui pra mim Beleza? Mas eu vou dar um exit aqui É porque minha internet tá Agora apareceu o anúncio Que coisa boa Na hora que era pra aparecer Pra eu coletar os 20 pontos Não apareceu Agora que não era pra aparecer Apareceu Maravilha, tá? Internet boa Essa minha Tá aqui, tá? Quem tá me acompanhando lá no Insta Tá vendo, né? O rolê que eu tô passando Com essa internet aqui Vocês também tão vendo um pouco, né? Mas lá eu tô reclamando mais Mas tem problema não Se você não conseguiu coletar A pontuação lá Você vem aqui e coleta por aqui, tá? É só clicar ali E ver o anúncio E aí pra sacar aqui embaixo No ícone do PayPal Você pode sacar via Pix Caso você queira, tá? Saque mínimo aqui Se eu não me engano Tem um valor menor Mas depois que você faz um saque Ele sobe aqui pra 1,20 Se eu não me engano Deixa eu ver aqui É isso mesmo Ué, falhou o meu pagamento Inclusive aqui, ó De 10 reais que eu solicitei Olha, foi bom eu ver isso aqui, tá? Agora eu vou sacar logo o quanto aqui 22, né? Sacar 22 Vou colocar minha chave Pix aqui Calma aí Preenchi ali Deixa eu conferir, ó Beleza É só pagar a chave Pix EPF, tá? Vou sacar os 22 reais Por que que eles recusaram os meus 10 ali? Não faço ideia Mas sacamos aí os 22 E espero que pague, né, mano? Espero que pague dessa vez Mas basicamente é isso, turma São três aplicativos aí Pra vocês ganharem dinheiro Vou explicar o jeito certo agora De fazer o download Você vai entrar aí no vídeo Que você tá assistindo Vai deixar o like pra gente Vai entrar aqui na aba de comentários E vai procurar por Comentário fixado por Diego Alves Igual tá aparecendo aí Primeiro link é o do grupo Onde eu te ensino a fazer 500 reais por semana E depois os aplicativos O aplicativo 1, 2 e 3 Você vai clicar aqui no link azul Você vai lá pro meu site Que é um site confiável Chegando aqui no site Vai ter um texto, tá? Sobre o aplicativo Se você quiser ler, pode ler Se não quiser ler, não precisa É só você descer o seu dedo Até o final da tela Até você encontrar este botão aqui, ó Tá vendo como é que a minha internet? Tá uma delícia, ó Muito top a minha internet, galera Achou esse botão aqui, ó Faço download na Google Play Pronto Consegue baixar o aplicativo E começar a ganhar dinheiro hoje Tá bom? Qualquer um dos três aplicativos Que eu mostrei pra vocês Cada um tem um link, tá bom? Então é isso, turma Quem chegou até essa parte do vídeo aqui Por favor, comenta assim, ó Cachorro na chuva Só pra eu saber que você ficou comigo Até o final do vídeo E também assiste esses dois vídeos aqui, ó Dá uma olhada nesse E nesse aqui que eu separei Com muito carinho pra você, tá? Confere aí Que são outros aplicativos Pra você ganhar dinheiro todo dia E agora eu vou ficando por aqui Grande beijinho de abraço Eu vejo você no próximo vídeo Desse canal lindo e maravilhoso Fui!